A mesma delegacia investiga tanto o caso de Fábio quanto o de Rogério, mas até agora ninguém foi preso. Enquanto nossa equipe estava lá, um senhor, morador da Granja Viana, em Cotia, onde os casos aconteceram, entrou na delegacia protestando contra a violência. Pedindo socorro à segurança pública para que nós tenhamos um pouco mais de segurança porque nós estamos sendo assaltados diariamente aqui na Granja Viana. As mulheres não podem mais sair, elas estão sendo vítimas de sequestro relâmpago. Eu já fui assaltado na minha residência, às seis e meia da manhã, invadiram minha residência. Eu fui acordado com um revólver na cabeça, revólver na cabeça da minha esposa. Meu filho já tinha sido pego, já estava na cozinha, já com o revólver, com quatro homens armados. Ele segurava nas mãos uma foto, convocando para um protesto que está marcado para o próximo domingo. Quando os moradores se reunirão vestidos de preto para se manifestar contra os assaltos. A região onde os dois crimes aconteceram fica próxima não só à Rodovia Raposo Tavares, mas também a comunidades do Jardim Helena, Santa Maria e João XXIII. Esta pessoa que não pode ser identificada mora em uma das comunidades e diz que já viu muitos produtos que foram roubados sendo levados para o local. Eles roubam aqui na Granja Viana e levam tudo para lá. Os carros, as motos, muito tráfico de droga, sabe? É uma aiva daninha. Não foi diferente com a moto de Fábio. Um dia depois do assalto, policiais viram um homem empinando a motocicleta dele no meio de um baile funk. Seria, inclusive, o mesmo assaltante. E ainda assim, a polícia não conseguiu capturar o criminoso. A moto passava ali no baile funk, que eles estavam ali no Santa Maria, onde tem um baile funk, mas eles não conseguiam pegar, porque quando eles iam atrás com a viatura, eles entravam dentro da comunidade e as ruas são estreitas e eles não conseguiam pegar.